Por você Tem algumas coisas que acontecem Que é você quem tem que resolver Acho graça quantas vezes nunca você perde a voz e diz Foi seu querer Quantas vezes no seu canto em silêncio você busca o meu olhar E me fala sem palavras que me ama Tudo bem, tá tudo certo De repente você põe a mão por dentro E arranca o mal pela raiz Você sabe como me fazer feliz Carinho, alma genha, bate coração As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos Tuas forças que se atraem Sonho lindo te ver Estou morrendo de vontade de você Carinho, alma genha, bate coração As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos Tuas forças que se atraem Sonho lindo te ver Estou morrendo de vontade de você Vai! 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 Quantas vezes no seu canto, em silêncio, você busca o meu olhar E me fala, sem palavras, que me ama Tudo bem, tá tudo certo Mas de repente você faz aquela sacanagem Carro e alma gêmea, bate coração As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem, sonho lindo de viver Carro e alma gêmea, bate coração As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem, sonho lindo de viver Estão morrendo de vontade de você Carro e alma gêmea, bate coração As metades da laranja Bate coração As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem, sonho lindo de viver Estou morrendo de vontade de você As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem, sonho lindo de viver